Não me mandes mais saudades Mas sabendo que te perdi Tudo fiz-te para te esquecer E agora tenho saudades Saudades já não tenho Agora tenho saudades Saudades já não tenho Quando o remorso vier Morar dentro do teu peito Então é que vais saber Todo o mal que me tens feito Então é que vais saber Todo o mal que me tens feito Até a própria saudade que hás de ter Ao estar sozinha será a tua Na verdade Depois de ter sido minha Será a tua Na verdade Depois de ter sido minha